Fala aí, rapaziada do canal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Mesquita e a dica de hoje vai ser gordura abdominal em aves. Essa dica de hoje serve para qualquer ave, tanto como coleiro, bigodinho, trinca-ferro, canário-da-terra, todas essas aves. A gordura abdominal é conhecida muito, vocês já devem ter ouvido falar aí, como oveira baixa, tá ok? Então, um inscrito do meu canal, o Felipe Santos, lá de Crisópolis, município de Salvador, Bahia, teve essa dúvida essa semana no grupo, tá? E lá eu passei as dicas para ele e estou postando hoje aqui no canal para o pessoal também estar sabendo como tratar esse tipo de situação na sua ave, tá bom? A gente já vou estar colocando aqui o vídeo que ele me passou lá no meu privado para a gente estar conversando sobre o assunto. E também quero deixar aqui um salve para o nosso amigo lá, Júnior, do canal Júnior, azulão e canário-da-terra, tá ok, Júnior? Um salve para vocês. Pessoal, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o canal do Júnior, tá ok? Essa semana ele fez um vídeo lá sobre alimentação para aves. Assim, gostei muito do vídeo, tá? Tem informações ali muito importantes e indico você estar indo lá visitar o canal dele também. E também eu deixo na descrição do vídeo aqui os nossos grupos de WhatsApp, tá? Para quem quiser estar participando. Os grupos, assim, tem bastante gente que entende do assunto e vai estar podendo te ajudar em qualquer necessidade que você tenha com a sua ave. Então, sem mais delongas, vou estar passando o vídeo aqui do nosso amigo Felipe Santos e já vamos estar conversando sobre o tema. Vamos lá. E a primeira dica para você estar resolvendo isso, se o seu ave estiver nessa situação, é o seguinte. Vou estar mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o voador do Bolt, tá? Famoso, alguns conhecem como voador, outras regiões como arejador. Então, como é que a gente monta esse voador para estar começando o tratamento? Vocês vão reparar aqui, ó. É um puleiro aqui embaixo para alimentação, tá ok? E do outro lado, um puleiro em cima para água. Por que eu monto dessa forma? Para ele poder estar se exercitando aqui. Ele vai estar comendo aqui, ó. Ele passa lá para o outro puleiro para estar bebendo água. Então, ele vai estar se movimentando o tempo inteiro. Isso é muito importante para a sua ave estar perdendo essa gordura abdominal, tá ok? Para aves de pequeno porte, como o Bolt, como o coleiro, tisio, bigodinho, canário da terra. Então, um voador de 80 centímetros é o suficiente, tá ok? De 80 centímetros ao metro. Para aves de grande porte, como o trinca-ferro, azulão, a gente vai estar utilizando aí um voador de mais ou menos de mínimo um metro a dois metros, entendeu? E aí vai ter um espaço maior para estar voando. E vou continuando aqui. Vamos lá, para a dica de alimentação nessa fase. A gente já falou sobre o arejador, né? Gente, é muito importante. Não adianta tentar tratar o seu coleiro ali na baianinha. Por quê? Porque ele não vai se exercitar. O espaço é muito pequeno. Então, assim, vai demorar muito mais, tá? Para estar perdendo essa gordura abdominal. E vai ser, assim, bastante difícil estar treinando ele quanto a isso, tá? Ah, Adriano, eu não tenho condições de ter um voador. O que você faz? Pelo menos aí uma hora por dia. Você escolhe um cômodo da sua casa, deixa o teu pássaro solto ali e deixa ele voando. Deixa ele se exercitar, tá ok? Alimentação. Nesse período, a gente tem que entender o seguinte. Tem que cortar ali, para quem utiliza muita farinhada, estrusada. Todas essas rações, além de conter ali os nutrientes, ela também, na base dela, tem muito óleo vegetal. Algumas estrusadas ali dizem que está com óleo de peixe ali, mas, na verdade, é óleo vegetal, tá? Tome muito cuidado com isso. Aí você vai me falar, Adriano, eu vou retirar da minha ave, se todo mundo fala que é uma alimentação muito boa para ela. Sim, é uma alimentação boa, estrusada, farinhada, só que em pequena quantidade. A alimentação base da ave é sementes secas e sementeira, tá? Essa é a alimentação base dela. Para você que gosta de incluir aí na alimentação a estrusada, a farinhada, você vai estar servindo para a sua ave aí e serve uma vez na semana. O que você faz? Você pega um porta-vitaminas desse aqui, ó, coloca a estrusada lá de melhor qualidade que você tem, marcas Super Premium ou Golden, né? Um porta-vitaminas de farinhada. Então, você coloca uma vez na semana, se acabar, você não enche de novo. Deixa para colocar na próxima semana. Mas, para o tratamento de oveira baixa, a gente tem que retirar essa alimentação, tá? E a alimentação dele, nesse processo, vai ser o seguinte. Vai ser alpiste, tá? A mistura de sementes que você dá para ele, você vai retirar. E você vai estar servindo somente o alpiste e o milho alvo verde. O milho alvo verde, assim, é o que tem menos concentração de gordura. Então, vai estar ajudando a sua ave. E a sementeira? A sementeira, nessa fase, você vai fornecer ela todos os dias, tá? Não só a sementeira, como eu sempre falo, é o ano inteiro. Mas, é muito importante sementeira nessa fase. Por quê? Porque o pássaro, ele sempre dá a opção de estar comendo a sementeira, ao invés da mistura de sementes. Então, isso vai ajudar ele a perder bastante peso. Então, você vai retirar todo aquele processo de alimentação gordurosa. E vai manter o alpiste, o milho alvo verde e a sementeira. Tá ok, pessoal? No caso de trincaferros e outros pássaros, assim, aves frutíferas, né? Reduz a quantidade de frutas dessa ave, enquanto ela estiver nesse período de emagrecimento. Porque a fruta, ela... Todo mundo sabe que ela contém frutose. E a frutose, ela contém o açúcar natural, né? E isso vai também manter... Vai prejudicar a sua ave nesse processo aí de emagrecimento. E a ração estrusada, gente, pode confiar, não vai fazer mal para a sua ave, tá? Você vai diminuir a quantidade de ração estrusada e vai aumentar a quantidade de alpiste. O trincaferro, ele também come alpiste, tá? Então, nesse processo de emagrecimento, reduz a quantidade de estrusada dele, tá? Reduz um pouco da semente de girassol e vai focar em alpiste, até ele perder o peso que você precisa. É, para estar ajudando, tá? A essa perca de peso rápida. O que vocês vão fazer? No corta-vitaminas que você colocar o milho-alvo, você vai colocar de duas a três gotinhas de azeite de oliva extra virgem. Mas tem que ser o azeite de oliva verdadeiro, tá, gente? Não pode ser ali o tipo extra virgem, nada disso. Tem que ser o azeite de oliva extra virgem, tá? E você vai colocar num corta-vitaminas desse aqui de duas a três gotas, tá? E você vai estar fornecendo só uma vez por semana o azeite de oliva na semente. Aquela mesma forma que eu falei. Você colocou na segunda-feira, colocou o azeite, você vai deixar ele comer. A ave gosta muito do sabor do azeite de oliva na semente, tá? Eles comem bastante. Aí você vai esvaziar, você não vai encher novamente. Você só vai encher na semana seguinte, na próxima segunda-feira. Vai estar fornecendo uma vez por semana, aí no período de 30 dias, até você estar vendo o condicionamento físico da sua ave, tá ok? Uma outra dica. Por que é muito importante a sua ave estar magra? A ave, quando ela está com um peso em excesso, é uma ave que ela vai estar muito tempo parada na gaiola, vai diminuir a quantidade de ritmo dela de canto. Se for uma ave de competição, ela vai entrar na competição cantando, mas ela não vai render até o final, ela vai cansar antes das outras aves, tá? Então esse tratamento é muito importante. Uma outra coisa que faltou falar em alimentação aqui de pássaros maiores. Pássaros que se alimentam de tenebrio, você vai reduzir a quantidade de tenebrio que você fornece para a sua ave na semana. Porque além de ser rica em proteínas, a tenebrio também contém muito carboidrato. E isso engorda bastante a ave, tá ok, gente? Então, em caso de aves que é fornecido tenebrio, reduz. Se você dá de duas a três vezes na semana, dê um dia só na semana, tá? Até ela voltar, tá? Com o condicionamento físico dela normal. Então, pessoal, a dica de hoje é essa, tá? É assim, é muito simples estar tratando a sua ave nesse período, tá? Se ela estiver ali, vocês vão reparar, vocês vão dar uma olhadinha na... Ah, Adriano, eu não vou pegar o passarinho na mão para poder estar olhando para ver se ela está gorda, tá? Você não precisa pegar. Mas você vai reparar, tanto no macho quanto na fêmea, no macho ali onde, na região que saem as fezes, você vai ver que ele vai estar bem inchado aquilo ali. Então, aquilo ali é a oveira baixa, tá? É acúmulo de gordura no abdômen dele. E na fêmea vai estar no mesmo local ali, na região onde ela coloca os ovos. A oveira baixa na fêmea, ela prejudica muito na hora dela colocar o... na hora que ela for botar os ovos, tá? Se ela não tiver espaço necessário, não tiver passagem para o ovo, vai travar. Em muitos casos, a fêmea morre, tá? Então, é muito importante estar tratando também a sua fêmea, não só o macho. Mantenha a sua fêmea no voador, tá ok? Então, sem estar esticando muito mais, então, bem tranquilo. Ah, Adriano, nesse... Aí você vai me perguntar, nesse processo aí, que tipo de legumes eu posso estar fornecendo para a minha ave? Então, gente, uma vez por semana, além de você estar colocando ali a sementeira e as misturas que eu já falei aqui, você pode estar fornecendo pepino e giló uma vez por semana. Já está muito bom, tá? Aí você faz assim, colocou segunda-feira o giló, aí na semana você já não coloca mais nada, na outra segunda-feira você coloca o pepino, aí você também já não coloca mais nada nessa semana. Vai, vai deixando assim, ele se alimentar somente do alpiche até ele voltar ao normal. E existem medicações para estar ajudando isso também? Existe. Mas como todo mundo já me acompanha no canal, sabe que eu gosto de tratar da forma natural as minhas aves, então você pode estar fazendo esse processo aqui, tá? Não vai estar precisando utilizar nenhuma medicação, é um processo barato, não vai onerar muito na sua criação, é uma coisa bem básica e vai manter assim a saúde da sua ave impecável o ano inteiro. Então, galerinha, para quem gostou do vídeo, tá ok? Se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, até o próximo vídeo e tchau! Ah, antes de estar encerrando o vídeo, deixa eu chamar aqui uma pessoinha. Manuela? 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 Manuela está doido para poder dar um salve aí para vocês, então está a Manuela e o Enzo aí, dá um tchau para a rapaziada aí. Tchau! E até o próximo vídeo, galera. Tchau! 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 O que é isso?